A Cinemateca de Paris homenageia Stanley Kubrick com uma exposição sobre a carreira de um dos realizadores mais influentes do século XX. Numa área de mil metros quadrados, os fãs de Kubrick podem encontrar adereços e recordações dos filmes mais famosos e experienciar o processo de produção de filmes como 2001, Odisseia do Espaço, Lolita e Laranja Mecânica. A mostra foi construída em estreita cooperação com a mulher de Kubrick e o irmão dela. Ele estava preocupado que filmes como 2001 pudessem parecer muito lentos e antiquados porque não têm imagens de computador, etc. Mas acho que ele gostaria de ver como as pessoas continuam tão interessadas. O irmão de Christian Kubrick era o produtor executivo do cineasta, sendo agora o diretor do arquivo Stanley Kubrick da Universidade de Artes de Londres. Eu acredito que os visitantes vão ficar admirados. Não é assim tão simples fazer um bom filme. Tem de se trabalhar muito, tem de se amar todos os aspectos. E uso a palavra amar deliberadamente. Não é gostar, é ter paixão. E Kubrick tinha paixão pelos seus filmes. E eu acho que isto mostra isso. E é por isso que os seus filmes permanecem. A exposição foi criada pelo Museu do Cinema Alemão em 2004. E já esteve em Berlim, Zurich, Roma e Melbourne. Agora está em Paris até julho. E aqui está lá. Amém.